Tá Vai Faz o esquema ai pra gente ver o motor dele balançando Eita Já deu pra ver a coisada Eu acho que é mais o da frente do que esses do lado de cá Vai Me dá uma coisada Pera ai Deixa eu botar a mão aqui no coisinho vai Vai É o traseiro Vai É o traseiro mesmo Pera ai Vai É mais o traseiro e esse direito aqui do que o da frente ali Você sabe porque eu comprei aquele lá que te acha que tá bom? Hã? Porque Porque tá muito doido? É Porque eu já tava um Né? É Sem tomar diagnóstico Arrombando É Prendendo os negócios parando Era carro novo Mas fazendo cada carro Porque tinha cara que não tinha os parafusos ali entendeu? Cochinho do câmbio No Esse aqui é o original né? Pela qualidade Esse aqui é um paralelo Uma diferença a qualidade né? É Esse carro é 2001 Esse foi o original tá bom Já durou o que dava né? Quantos anos? 16 anos? 16 anos Tá bom Debutou já Troca em óleo Tudo Vamos ver Troquei o traseiro Do câmbio Vamos ver Ainda faz Ainda faz Ainda faz Tem dúvida Aqui o outro rasgou bem aqui ó Dá pra perceber né? Bom? Ruim? Bom? Não Esse é esse mesmo Caraca Aqui dentro também rasgou Esse é o original E esse é o Bonitão aqui Parece da Não vou falar de onde é não Deixa quieto O Seth falou mas não vou dizer que é não Ai minha mãe É iluminar É iluminar Ó Esse é o coxinho Do motor aí Lá do Do carona Esse é o frontal E esse É o traseiro Troquei esse lateral e esse traseiro O frontal o cara mandou errado O dono falou que não é pra trocar que vai durar mais 20 anos aí Ele disse O cara anda de dieta e não quer nem saber do pai Coitado né? Tá balançando tudo não Já vou filmando Pode balançar Pode balançar não Agora é pra valer Se balançar é o calço que tá ruim Liga Parou Ai garoto Tá lindo Viu? Boqueta Ai pronta já vulta Ai pronta já vulta